Boa tarde, pessoal ou alunos. Mais um vídeo aqui no canal Atleta da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de hoje é um DC, um debate complementar. E é a aula número 15. Estamos acabando. Quer dizer, das planejadas, porque já vi que tem furo no beta aqui desse curso. Mas enfim, talvez tenha mais aulas, mas aí não vai ser para esse curso, vai ser para um outro, sei lá, reinventar as aulas, reestruturar as aulas, coisas assim. Mas de um modo de outro, a aula de agora é uma aula de poesia. Eu vou trabalhar com vocês, de fato, tentando escrever a poesia. Ensinando duas coisas fundamentais na escrita da poesia, que é a estrutura dos versos e a estrutura dos parágrafos, de maneira mais empírica mesmo. E eu vou treinar aqui. Desculpa se ficar ruim, mas eu tenho que fazer isso e vai ser espontâneo. Então eu vou tentar fazer uma poesia agora, para a gente fazer a estrutura dos versos e a estrutura das estrofes, ou o tamanho dos versos, as palavras que estão ali dentro. E agora com rima, tentando rimar. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, porque eu sou louco e vou fazer... Enfim, vou fazer agora. Então não tem nenhum planejamento. Mas, para além disso, também ensinar uma coisa que eu não posso ensinar para vocês. Eu sei que isso é errado, mas eu estou dando uma aula sem saber fazer o conteúdo da aula. Então eu vou indicar aulas adequadas que ensinem a vocês a separar sílabas poéticas. Porque a separação de sílaba normal, tipo banana, P-A-N-A e N-A, quando você está lendo uma poesia, tem uma separação de prosa, uma separação de prosa não, uma separação de expressão na poesia, na leitura, uma declamação poética. Onde, a partir disso, você faz a separação na parte de escrita. Ou seja, quando você escreve a poesia, a estrutura do verso, você conta as sílabas de maneira diferente. E esse é o ponto. Eu não sei contar essas sílabas. Eu até passei vergonha já num vídeo num canal, porque eu não sabia que tinha isso. Mas é um erro meu. E eu não vou aprender por dois motivos. Primeiro, porque eu não sou poeta. Segundo, porque eu gosto de fazer do meu jeito as coisas e o meu jeito é anárquico e eu não quero aprender. Então, meus versos, eles são sílabas normais. E eu não conto. Aliás, meus versos não têm métrica. Eu não sou poeta, mas se eu fizer poesia, não vai ter métrica. Então, é o seguinte. Se vocês querem fazer poesia aprendendo a fazer separação de sílabas poéticas, eu vou aqui gravar a tela de fundo e vou jogar os canais do YouTube ou os vídeos do YouTube que vocês podem ver isso. É simples. Tem vários canais. Tem esse aqui. Ele explica direitinho. É um muito didático, muito bom. Tem outros aqui que devem fazer melhor isso. É só digitar aqui contagem de sílabas poéticas no YouTube e as aulas estão lá. E é uma aula que eu não vou dar, porque eu não sei dar mesmo. Como eu falei, eu estou furando aqui. Eu estou dando uma aula de poesia sem ser poeta. Então, dá esses problemas. Eu não me considero poeta. Não sei se eu sou. Mas, enfim. Fica ali na zona cinza. Mas vejam aqui, a separação de sílabas poéticas é um conteúdo complementar do complementar para vocês, se quiserem, aprender a fazer poesia, aprender a ler poesia, aprender a métrica de poesia. Eu não ensino métrica de poesia. Mas vocês podem, sim, aprender métrica de poesia com esses vídeos no YouTube. Eu vi o vídeo, mas eu não aprendi, porque eu não testei. Não vou treinar também. E é um puto de um erro, porque eu sou um cara que gosta de fazer haikai. Haikai está tudo errado. Mas é essa ideia. A pessoa desculpa mesmo, mas faz parte. Eu sou um professor no Tanto Estranho. Mas voltando. A aula de hoje é o seguinte. Vamos pegar aqui uma folha em branco e fazer uma poesia. A poesia que eu quero que vocês façam é uma poesia com rimas. E uma poesia com um certo fluxo de leitura. Ou seja, que seja declamável. Então, o exercício da aula de hoje nada mais é do que a prática poética. A prática poética com versos, rimas e estrofes e uma estrutura mais ou menos bonitinha do que significa uma poesia. E agora eu vou tentar parar um pouco de falar e tentar escrever, porque eu vou ter que criar agora a poesia. Mas enfim, é a vida. Por exemplo, temos um verso. Poesia, o que é? Como nasce? Um poeta é aquele que renasce. Nasce. Que dá luz. Que dá vida. Da vida. As palavras. As palavras. Ah, isso não rimou, mas tudo bem. A luz que dá vida. As palavras. Trato linguístico. Nossa, refeio. Linguinguístico. Ah, é. Linguista. Linguístico. Tá certo. Trato linguístico. Palavras. As. As. Não sei se eu vou rimar. Linguístico. 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 É lavrador. Lavrar. Trato linguístico. Lavras. Lavras. Só pra rimar mesmo. Lavras não. Lavras. Lavrar. Vamos lá. Escrita. O que é? Como nasce? Um poeta é aquele que renasce. Tem uma pergunta aqui. É uma poesia investigativa. Que dá luz. Que dá vida. Eu não sei se dá tem acento. Mas vai assim não. Que dá luz. Que dá vida. Que dá luz. Que dá vida as palavras. Não. Ficou sem ritmo. Que dá luz. Que dá vida. Vamos ver. Agora a estrutura. De como desmontar um verso. Aí já temos o verso. Aqui foi um verso espontâneo. E agora tem a parte da reescrita. Pra gente trabalhar o que a gente já fez. E essa é a ideia. Eu quero que vocês peguem e tentem escrever. Rimando. E aí trabalhem os versos. Pra ficar o negócio melhor possível que vocês conseguiriam fazer. Vamos lá. Escrita. O que é? Como nasce? É uma pergunta também. Opa. Um poeta é aquele que renasce? É um verso. Tá bom. Aqui tá bom. Que dá luz. Que dá vida. Que dá luz. Que é vida. Que dá não. Só. Vou mudar aqui pra ficar um pouco mais bizarro e metafórico. Que dá luz. Que é vida as palavras. Que é vida nas palavras. Que é vida na. Que é vida. Das. Das e nas palavras. Hum. Não sei. Vamos ver. O poeta é aquele que renasce. Que dá luz. Que é luz. Que não na. Que é luz. Ele não dá. Ele é luz. Que é ficar mais poético, talvez. Que é luz. Que é vida nas palavras. Que é do trato linguístico. Lavras. 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 Um... Exclamação. Então, pessoal. Nós temos aqui um pequeno estrofe. E a estrofe é a seguinte. Escrita. O que é? Como nasce. Ou seja, estou fazendo uma poesia questionadora. Um poeta é aquele que renasce. Acho que é um verso bonitinho até. Vocês não acham? Acho que é bonitinho. Esse completando com outro. É... A mesma... É meio trapaço fazer isso com a mesma palavra. Ou por um R na frente do renasce. Mas... Funciona. Que é luz. Que é vida nas palavras. Que é do trato linguístico. Lavras. Eu tendo, raciocinando assim, a repetir. Por exemplo. O que é luz. E o que é de novo aqui. Entendeu? Pensem bem. Quando vocês vão fazer a poesia. No como vocês querem que ela fique. Como fica a leitura. E se as repetições elas são ou não. Algo que você deseja pôr na poesia. Porque eu tendo a repetir. Depois quando eu edito. Eu acabo tentando tirar a repetição. Mas como vocês viram. Eu repeti aqui. E eu repeti aqui no início também. E eu mantive uma estrutura cíclica de poesia. Que é uma possibilidade de execução também. Mas que... Como vocês podem ver. Tem questionamentos. E que do trato linguístico. Lavras. E acabou. Sou quem escreve. Desculpa pela tela. Aqui. Aqui. Eu tenho que daqui a pouco. Entrar num curso de formação. De professores. Começam as duas. E eu deixei o canal ligado. Para não me esquecer. Enquanto eu gravo isso aqui. Essa aula não pode ser muito longa. Porque eu tenho outras coisas fazendo no dia. Mas enfim. Quem... Sou quem é... Sou... Olha. Tava falando e escrevendo no meu tempo. Sou quem. Sou quem escreve. Sou quem... Sou quem escreve. Pera. Que bizarro. Sou quem escreve. Quem sou. Ah. Sou quem escreve. Quem sou. Me digas. Leitor. Leitor. Quem é. É. Eu estou enrolando aqui. Vocês podem ver. Me diz. Me diga. Me digas. É só para ficar bonitinho. Ao invés de você me diga. Fica me digas. Aí a liberdade poética também. Tem essas. Você pode errar propositalmente em poesia. Ah. Coisa importante. Porque se você comete esses erros na prosa. Você leva. Leva a xingra. Mas aqui não. Aqui está tudo bem. Isso aqui é. Liberdade poética. Acontece. É uma coisa importante que vocês tem que entender. Depois ia ter uma certa. Uma certa fronteira mais expansiva. Você pode cometer equívocos poéticos. Então. Para a estilística. Então. Sou quem escreve. Quem sou. Me digas. Leitor. Quem é. Me digas. Me digas. De novo. Aí. Eu só falei que eu fico na cíclica qualidade. Me digas. Leitor. Quem é. Do som. Proclama. Problema. Proclama. Do som. Proclama. A rima. Rima. Do som. Ah. Eu vou tirar essa vírgula do som. Proclama. A rima. Le. Em. Voz. Alta. Ou. Ah. Boa. 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 Uma difícil aqui. Vamos ver. A gente. Tentar aquela palavra ali. Eu estou tentando no orgânico. Desculpa. Como eu falei. Precisa de inspiração. Se você não tiver inspiração. Você tem que ir na mão. Então isso aqui é uma espécie de técnica. Faz parte. Escrita. O que é? Como nasce? Um poeta é aquele que nasce. Que é luz. Que é vida nas palavras. Que no trato linguístico. Lavras. Sou quem escreve. Quem sou. Me digas leitor. Quem és. Do som proclama a palavra. Não sei se tem acento aqui. Não. Do som proclama. Do som proclama a rima. Eu dei palavra aqui. Mas podia ser palavra também. Podia ser. Do som proclama a rima. Leia em voz alta. Ou. Sublima. Sublima. Vai. Vai sublima. Ah. Temos duas estrofes. Quatro versos. Cada estrofe. Tentando rimar. Vocês dizem se tá bom ou não. Aí. Faz assim. Se eu tô tentando. Aí. Vamos lá. Escrita. O que é? Como nasce? Um poeta é aquele que renasce. Que é luz. Que é vida nas palavras. Que do trato linguístico. Lavras. Lavra de lavrador. De trabalho. Então tem uma metáfora aí. Que é luz. É a vida das palavras. Ou nas palavras. Eu prefiro nas palavras. Enfim. Sou quem escreves. Quem sou. Eu sou. É um questionamento. Quem é o poeta, né? É o poeta se questionando. Sou quem escreve. Quem sou. Me digas, leitor. Quem és. Quem és você, né? Quem é você. Do som, proclama rima. Leia em voz alta ou sublima. O que vocês acham? Tá bom? Não sei. Parece legal. Não sei. Eu não posso ter. Ao divulgar em causa própria. Né? Divulgar em causa própria. Como. 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 A peça na palavra. Onde estou. Onde estou quando escrevo. Onde estou. Aí já pulei a palavra. Quando escrevo. Onde estou quando escrevo. Onde vou. Ah, falei que eu tenho tendência a repetir as coisas? Vão. Quando. Onde estou quando escrevo. Onde vou quando. Deveria ser leio. Mas leio não fica bom, não. Onde vou quando. Me perco. Me perco. Aí rima. Não ficou tão rimático. Mas tudo bem. Ficou legal. Onde estou quando escrevo. Onde vou quando. Me perco. Esse neto me pegou. Não é legal não. Vamos editar isso aqui. Perco. Onde vou quando. Qual o sinônimo de perco? Eu preciso de um sinônimo. Ah, quando vocês estão escrevendo vocês podem também fazer. Isso. Pesquisas. No Google. Se tiver. Perco. Percolar. Percorrer. Percha. Sinônimo de perco. Pra caçar. Falha. Prostrar. Derrota. Pra causa derrotado. Melhor. Perco. Ah, não. Não tem nenhuma palavra que pega. Descontrolar. Perdido. Só vendo por cima não tem nenhuma palavra que funciona. Vamos voltar pra poesia e tentar. Onde estou quando escrevo. Onde vou quando... Onde vou quando... Onde vou quando... Caminho, percorro. Onde vou quando... Eu não quero usar, me perco. Ficou sem ritmo. Quando navego. Não. Onde vou quando... Caminho. Onde vou quando... Ando. Onde vou quando... Investigo. Descubro. Averigo. Me aventuro. Onde vou quando... Onde vou... Olha, pra você ver como não é fácil da poesia às vezes. E eu nem sei quando tá o tempo de vídeo. E eu tenho que sair daqui a pouco. Onde vou quando... Olha, travei. Que foda. Mas é isso. Pessoas, tentem escrever. Se estravarem também, paciência. Onde estou quando escrevo. Onde vou quando... Me enlevo. Me elevo. Me elevo. Me vou quando elevo. Elevo. Vai assim, né? Elevo. Estou. Baixo. Baixo. Onde vou quando escrevo. Onde vou quando elevo. Estou abaixo da... Baixo da... Eu não quero fazer uma frase grande pra não quebrar a harmonia da poesia. Como vocês podem ver, ela tem... Cada verso, ela tem uma certa quantidade de palavras. Então, ele tem uma certa duração. Então, é muito bom você... É muito interessante você fazer a duração do verso. De maneira mais ou menos... Estruturada. Ou seja, mais ou menos seguindo um certo... Uma certa regra, né? Tipo aqui. Tem um verso que tem algumas palavras, mas ele não é muito maior que esse aqui. Ele dá uma certa... Leitura fluida, né? É escrita. O que é, como nasce. Um poeta é aquele que renasce. Que é luz. Que é vida nas palavras. Que do trato linguístico lavras. Então, tem toda uma musicalidade e uma extensão do verso. Que se você usar palavras que vão muito além, elas vão quebrar o ritmo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. E é bom ler bastante a poesia pra você tentar peneirar e literalmente podar, assim. De lapidar ou polir a poesia. Pode usar essas palavras, digamos, né? Sou quem escreve. Quem sou? Me digas, leitor. Quem és? Do som, proclama rima. Lê em voz alta ou sublima? Onde estou quando escrevo? Onde vou quando elevo? Estou abaixo da leitura? Ou acima? Estou abaixo da leitura ou acima? Acima do quê? Boa pergunta. Estou abaixo da leitura. Por que leitura? Leitura é uma palavra que eu não quero usar. Estou abaixo... Estou abaixo do que sinto? Sinto. Ou acima que me afeto? Ah, tá, vai. Onde estou quando escrevo? Onde vou quando elevo? Estou abaixo do que sinto? Ou acima do que me afeto? Ou acima do que me afeto? Tá estranho. Ou acima do que afeto? Ou acima do que afeto? Que me afeta, né? Então fica estranho. Eu teria que ser ali. Ou acima do que afeto? Estou abaixo do que sinto? Ou acima do que afeto? Hum. Um tanto quanto metafórico. Por exemplo, onde estou quando escrevo? Quem sou eu? Onde estou? Onde vou quando elevo? Poderia pôr um ponto de interrogação também aqui, vai. Estou abaixo do que sinto? Ou seja, onde estou? Se aquilo que estou sentindo está acima de mim? Mensagem no WhatsApp. Ou acima do que afeto? Ou estou acima daquilo que estou afetando? Ou seja, estou como um protagonista. Como aquele que está no posse de alguma coisa. Na posse de um degrau acima. Enquanto afeta aquele que me observa, né? É, pode ser. Quem me observa? Eita, mexi no teclado, deu problema. Apertei no unlock aqui. Observa. Aí. Eu mexi na configuração do teclado sem querer. Foi. Onde estou quando eu escrevo? Onde vou quando eu levo? Estou abaixo do que sinto? Ou acima do que afeto? Ou acima do que afeto? Não é. Quem me observa? Quem? Eu falei que eu repito as coisas? Observo. Opa, faltou. Vou juntar aqui. Quem me observa? Quem me observa? Deixe-me. Deixe-me ser teu servo. Ah. Deixe-me ser teu servo. Vamos ver quanto tempo de vídeo vou. Não quero passar muito, não. Ah, já deu já, pessoas. Vamos parar por aqui. Pois é, está incompleto. Mas fica assim mesmo. Vamos ler uma última vez. E daí você já sabe o exercício. A ideia é você fazer uma poesia tentando rimar. E entendendo mais ou menos como é que foi a produção dessa poesia aqui que eu tentei fazer ao vivo com vocês. E vendo como é que fica o verso, vendo como é que fica a estrofe, vendo como é que fica a leitura, a ritma, a musicalidade da poesia. E se vocês quiserem fazer com sílabas poéticas, com uma leitura métrica, ou seja, uma estrutura métrica na poesia, vejam os vídeos que eu indiquei ali. Vou deixar linkado também embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem acessar esses vídeos. E fazer estruturas poéticas métricas, né? Mais competentes do que essa. Mas só pra ler pra terminar. Escrita o que é, como nasce. Um poeta é aquele que renasce. Que é luz, que é vida nas palavras. Que do trato linguístico lavras. Sou quem escreve, quem sou. Me digas, leitor, quem és. Do som proclama rima, lê em voz alta ou sublima. Poderia pôr uma interrogação ali também. É, mas deixa isso aí mesmo. Onde estou quando escrevo? Onde vou quando elevo? Estou abaixo do que sinto ou acima do que afeto? Quem me observas? Quem me observa? Quem observo? Quem me observas? Eu vou colocar um S ali. Mesmo que não rime depois. Vai com S mesmo. Quem me observas? Quem observo? E a poesia é isso. Acabou aqui. Eu quero ser o servo daquele que me observa. E eu estou questionando quem será que eu observo. É uma poesia metafórica, como toda poesia. Com múltiplas leituras. Nem eu sei quantas leituras isso aqui tem. Acabei de escrever esse negócio. Mas, enfim. Isso aqui é uma poesia, mas não tão espontânea. Como vocês viram, tem alguma técnica aqui de escrita. Forçada. Muito forçada. Pra fazer a aula. Então, essa é a ideia, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Eu vou cortar aqui. Valeu por me acompanharem nesse vídeo sofrido. 22 minutos de vídeo. E a ideia é essa, então. Tentem fazer igual. Tentem fazer poesia com rima. Sem métrica. A menos que vocês queiram tentar métrica também. Mas eu não posso ensinar métrica pra vocês. E tentem se expressar. E organizando a sua poesia de maneira que elas tenham um ritmo. Uma proclamação. Uma declamação razoável. Então, sempre leiam enquanto tentam fazer a poesia. E inventem metáforas. E inventem sentimentos. Inventem tudo que tiver que inventar pra pôr no papel. E... Esse é o exercício da semana. Então, me enviem uma poesia tentando fazer isso. E é isso, pessoas. Obrigado mesmo. E desculpa por ficar rolando demais. Falou. Até mais. Agora... E aí...